Começou, mano. É um jogo aí chamado Fog Light. Achei na Steam e é o seguinte. Tem bicho aí. Olha lá, lanterna e pilha aqui, ó. Pilha T-Rex Advanced. O que é isso? O que é isso? Uma corneta. Vou pegar a pilha aqui, mano. Peguei um papel. Ô, louco! Bora, mano. A cabana do cara, maneiro, olha aí. Lareira pra esquentar. Ô, galera, eu não queria falar não, mas esse VHS aí, eu já vi em outro jogo, hein? Ó, vi lá, hein? Pulei aí. Ah! Chupou a fita? Deixa eu ver aqui. Doguinho aqui, bonitinho. Pilha, pilha. E, galera, vamos nessa. Vamos lá, mano. Enfrentar os perigos. Algo vai vir aí. Meu Deus. Aí, ó. Ah, lá, lá, lá. Mano, passou um piludo ali. Ih, rapaz. E agora, galera? Eu volto pra casa ou vou atrás? Eu vou atrás, filho. Que caça peludo. Quer ver, ó? Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, 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 lá. Ah, lá, 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 lá. Ah, lá, 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 lá. Peraí, 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 peraí. Peraí. E lá, moleque? Calma aí. Olha lá, galera, olha lá, galera. Sim, lá vai. Nossa, cara, tá me cheirando. Tá vindo em cima de mim mesmo. Ele sabe onde eu tô. Fecha, 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 fecha. Vou ficar aqui, mano. Entocado. Sai de mim! Ah, é um peludão, mano. Que legal. Traçou sem dó. Filha da mãe. Vamos nessa, moleque. Ó, 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 ó. Olha lá, peguei no flagra. Nem disfarçou, hein? É, feio. Bom, galera, é o seguinte. Pelo que eu entendi, tem que sobreviver, mano. O mapa é grande, tem que explorar. Eu vou na casa direto aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Por enquanto, tô tranquilo. Por enquanto, tô tranquilo. Como dizia o Dava Jonas, né, mano? Por enquanto aqui não tem nada não, hein? Ainda bem. Aqui, 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 ó. Vamos pegar tudo e sair vazado, velho. Olha lá, galera. Eu já ia o... Pula, pula, mano, pula. Ó, 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 as costas peludas. Mas, rapaz, não deu nem chance. Vem me mordendo mesmo. Ah, aí, salvou, salvou aqui, ó. Opa. Pilha, pilha. Papel. É, tem umas camas aqui. O que que é isso aqui? Mano, tem que ir embora. Tem que ir embora, galera. Tem que ir embora. Baixa o peru, muito bom. Olha lá, galera. Olha aí, velho. É o Paulo Guina. Mano, vou sair vazado. Correi muito aqui agora. O quê? O labirio. Ah, você tá me zoando. Vou entrar, fui. Que merda, hein? Vambora. Tem uma cerca aqui. É, que isso? Nossa, galera, eu tô indo aonde, mano? Ah, mano, qual que é a cena disso aqui? Eu vou ter que achar. Vamos nessa, então. O mapa é grande, cara. Tem que explorar. E o bicho tá aí me cheirando. Um ursão. Ursão gigante, bombado, mãozudo. E agora, mano? Tá ali, ó. Ó, mano, o jogo não tem mapa, não tem alana. Não sei o que não. O que é isso aqui? Vai, 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 vai. Ah, não. Mentira, mentira. Não, não. Não, não. O bicho veio ali, mano. Ih, rapaz. Eu vou cair. Ó, agora matou. É uma fossa, é isso aí? É. Tem o que pra cá, mano? Eu tenho que ver. Tem que explorar aí direito aí. Tem uma senha lá no cadeado. E agora? Nossa, olha essa floresta, mano. Olha isso aqui. Ó, 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 ó. Ó, a música, a música. Ele tá aqui, galera. Cala, moleque. Bração, bração. Isso aí é pra matar gente. Opa, o que que é isso? Caraca, moleque. Peraí, peraí. É ele ali? É sim. Ah, lá, 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 lá. Ó, eu vi de longe, ó. Vamos falar o seguinte, eu vou entrar aqui. Aqui vai dar meio que um olé nele. Ele vai bugar ele, ó. Ele não vai saber onde eu tô aqui. Galera, se liga. Meu Deus do céu. Peraí, brincadeira, para. Mano. Tá correndo. Falou comigo. Nossa, olha lá o pelo dele aí. Que merda. Que? Nossa, eu caí numa trap. Ele tá vindo na música, escuta. Cura. Ah, mano, que não tem saída aqui. Eu vi ele, eu vi. É só a pontinha dele. Eu vi a pontinha dele ali. Vou falar o seguinte, aqui, ó. Olha lá o cara parkour. Indo pra cá, eu achei uma fogueira e um papel aquela hora. Só que ele me comeu. Olha só aí, ó. Sai, mano. Passa, passa. Peraí, peraí, peraí. Vai, calma aí. Vai, cara, pula lá. Pula lá, não. Pula lá, mano. Opa, opa. Ah, a senha lá é três dígito. Então falta dois. Ah, cara, ele vai achar no meio desse mata aqui, mano. Pula, 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 pula aí, pula aí, cara. O bicho vai vir aí, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, não. Trepa safada aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa! Tá uma bica na cerca, mano. Sabe daqui, meu. Olha lá, a galera tá vindo, mano. Vou lá pra casa. Vou lá pra casa. Vai, 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 vai. Cadê a ponte? Ah, roubaram a ponte? Vou cair. O cara não é sabendo. Não, eu não vou ser comido, não. Não hoje, não. Galera, se liga. Aqui é doido. Ó. Olha lá, moleque. Eu vou comer. Vai, vai. Tá aí. Nossa, vem tempo, mano. Cheitado esse pelo daí, hein. Porra. Olha lá. Mentira. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, ó. E que tá aí, moleque? Cadê ele? Quebrei as pernas, mas eu tô andando aí. Pô. Aí, aí, aí. Olha lá, galera. É, mano. Chutei o último número, hein. Ih, caramba. Parada chata. Nossa, ele tá correndo. Ele tá correndo. Ah, tá. Caiu no rasinho, afogou. Entendi. Olha lá, mano. Não tem saída aí. Olha lá, galera. Vai me traçar. Então já era. Caramba. Mano, passagem secreto aqui. Olha isso. Nossa. Perudo. Olha, é um duro. Sai louco, mano. Ah, não. Oi. Nossa. Ai, galera. Oh, bração, bração, oh, 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 chega, já tô cansado Ah, aqui não tem saída, galera Mata o papai Nossa, colchona peludou, colchona peludou Tá vendo ali? Não Vem Que errado, oh, 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 Até outro dia, falou. Porra, mano.